O que é que seu amor é pra mim? Vejo que eu ando em meio ao frio E mesmo que eu vá correndo sem direção Mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer Mesmo que eu me encontre em meio ao caos Eu sei que tudo continua sendo bem Eu sei que posso sempre andar como Ele Eu sei que o seu amor adoro O que é para sempre? Eu sei que o seu amor adoraria pra mim Tem tudo a ver com Ele Tem tudo a ver com Ele Com Ele eu sei pra onde eu resolvi Tem tudo a ver com Ele Tem tudo a ver com Ele Tem tudo a ver com Ele Com Ele eu sei que o seu amor adoraria pra mim Oh, oh, oh Ainda que os montes se movam Ainda que as colinas sumam O Teu amor permanecerá O Teu amor permanecerá Ainda que os montes se movam Ainda que as colinas sumam O Teu amor permanecerá O Teu amor permanecerá Ainda que os montes se movam Ainda que as colinas sumam O Teu amor permanecerá Ainda que os montes se movam Ainda que as colinas sumam O Teu amor permanecerá Ainda que os montes se movam O Teu amor permanecerá O Teu amor permanecerá É feliz, a vida é o seu amor por mim E se eu me cavar, o amor vai sustentar tudo de aí É feliz, é feliz, é feliz E se eu me cavar, o amor vai sustentar tudo de aí É feliz, é feliz, é feliz A vida é o seu amor por mim E se eu me cavar, o amor vai sustentar tudo de aí É feliz, é feliz, é feliz É feliz, é feliz, é feliz É feliz, é feliz, é feliz E se eu me cavar, o amor vai sustentar tudo de aí Ainda que os montes se movam Ainda que as colinas são o teu amor Ainda que os montes se movam Ainda que as colinas são o teu amor 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 Uma condução aqui no ar Bom, agora aprender O ar aqui, você vai bater Ó, E1, E2, E3, E4 Em toda contagem, né? Eu ensino através dessa contagem, ó E1, E2, E3, E4 E1, E2, E3, E4 E1, E2, E3, E4 O bulbo, você vai bater no 1 Ó, E1, E2, E3, E4 E1, E2, E3, E4 E1, E2, E3, E4 Caixa, né? Que é essa aqui No 3 E1, E2, E3, E4 E1, E2, E3, E4 E1, E2, E3, E4 E1, E2, E4 Aí, ó Já aprendeu o íntimo Mas ele vai ter uma variação de bulbo Que vai ser essa variação aqui, ó E1, E2, E3, E4 Essa variação vai ser o bulbo No 1 e no E do 1 pro 2 E E2 E no E do 2 pro 3 2, E3 Então, ó 1, E2, E3, ó E1, E2, E3, E4 E1, E2, E3, E4 E1, E2, E3, E4 E1, E2, E3, E4 Aí você vai fazer primeiro esse ritmo aqui, ó E1, E2, E3, E4 E1, E2, E3, E4 E1, E2, E3, E4 E1, E2, E3, E4 E1, E3, E3, E4 E2, E1, E3 E1, E3, E4 E1, E3, E4 E1, E2, E4 E1, E4, E3 E1, E3, E1, E3 Fechou? Vou mostrar como eu coloquei na música. Roda aí! Roda aí!